Fala galera, o vídeo que vocês estão próximos a assistir é um corte de um podcast incrível e caso depois deste vídeo você deseja assistir o podcast por completo, ele estará aqui em cima, nessa minha mesma fala. Todos os livros importantíssimos para o seu desenvolvimento se encontram também no comentário fixado. Ao terminar esse podcast, não esqueça de dar uma olhadinha no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Bom podcast e fique duro. Exato, Guilherme. E o que eu tenho visto, cara, é que tem muito cara aí que não consegue lidar, não consegue colocar em prática a solitude, o ato de você ficar sozinho, o ato de você curtir o momento em que você está sozinho. Não só ficar sozinho, porque isso muita gente faz. Mas você ter uma visão diferenciada com relação a essa experiência. Então, geralmente o cara que ele está ali na solidão é um cara que não tem uma visão apropriada, uma visão diferenciada com relação a essa experiência. Ele não vê aquilo dali como uma oportunidade, como uma ferramenta de autodesenvolvimento, uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente, para ele poder estar ali se observando, para ele poder estar entrando em contato consigo mesmo, se conhecendo mais, aproveitando o momento, aproveitando ali os seus hobbies, as suas atividades. E isso é um problema que eu vejo hoje em dia. Eu vejo muitos homens que não conseguem perceber que a solitude, ela é sim necessária, mesmo que você esteja em um relacionamento, mesmo que você esteja namorando, mesmo que você esteja casado. Os momentos de solitude, eles são necessários, eles são importantes. E você estar sozinho, dependendo da visão que você tem, você pode transformar isso em algo bom ou em algo ruim. O que eu vejo hoje é que muitos homens, eles transformam isso automaticamente em algo ruim, um motivo para você ficar triste, um motivo para você se sentir mal, e não utilizam isso da forma que poderia utilizar, uma forma que trouxesse ali benefício para ele. Você percebe isso, Guilherme, isso que está acontecendo aí com os homens? Com certeza, com certeza. Isso aí ocorre de fato na maioria, na maioria esmagadora dos homens, principalmente. Mulher também, mas eu vejo mais nos homens, né? Porque o nosso público é masculino na maioria, então eu estou falando homens aqui, mas serve para a mulher também. Sim, sim, pode ser interpretado analogamente para o público feminino, sim. Mas assim, eu não os culpo totalmente, principalmente para os marinheiros aí de primeira viagem, a molecada mais nova, porque, cara, existe um apelo muito forte da Matrix, existe um apelo muito forte da sociedade a respeito do casamento, a respeito de você ter alguém, você se relacionar com alguém. E isso é muito bom, é muito bom, porque a vida, ela tem de ser pautada, ela tem de ser priorizada, de certa forma, até certo ponto, na questão da família, na questão de se compor família, de se ter filho, de se multiplicar, vamos colocar assim, né? Porque é o que mantém a humanidade se reciclando, né? Mantém a humanidade se multiplicando, perpetuando a espécie, vamos colocar dessa forma. Só que esse apelo, ele é mal interpretado, às vezes, por jovens ou por homens imaturos, principalmente, porque isso acaba jogando muitos homens numa Blackpill, né? Porque tem muitos homens que, diferentemente de eu e você, Brian, por exemplo, né? A gente... Traduz aí para a galera o que é Blackpill, brevemente. Blackpill seria, no caso, uma visão pessimista da coisa, né? Uma visão distorcida e errônea. Às vezes, pode sim ter um fundo de verdade, mas as pessoas, elas levam para um pessimismo que acabam não identificando o problema da forma que deveria ver, né? A Blackpill é uma visão distorcida daquela realidade, seria isso. Então, o que acontece? Como a sociedade, ela emprega, né? Que o certo é ter uma relação, é ter filhos, é ter uma família, os jovens e as pessoas mais imaturas, que não têm um certo entendimento, elas tomam essa Blackpill, elas ficam tristes. Por quê? Algumas pessoas, por alguns N motivos, não conseguem se relacionar. Às vezes, não conseguem ter uma mulher, uma mulher que queria, uma mulher que realmente valesse a pena ter dentro de uma relação, uma mulher cuidadosa, uma mulher carinhosa, uma mulher mansa, enfim. Tem muita gente que talvez não consiga se relacionar por vários motivos. E por essa pressão da sociedade, né? Pressão, às vezes, de família, de amigos, de pessoas próximas, faz com que essa pessoa, ela fique amargurada, fique triste. E é nesse ponto que começa a errar, que começa a paranoia, que começa a dificuldade. Por quê? Diferentemente, por exemplo, eu e você, Brian, eu e você, nós somos pessoas com um pouco mais de idade, com um pouco mais de visão, um pouco mais de entendimento que algumas outras pessoas. A gente entendeu que nós nos bastamos... Experiência também, né? Experiência de vida também. E nós entendemos que por essa experiência, por essa vivência, por algumas experiências aí, boas e ruins na vida, nessa questão de relacionamento, nós não entendemos que nós não somos metade de uma laranja. Nós não precisamos de ninguém para nos complementar. Nós somos uma laranja inteira. Nós somos completos. Sim, o preenchimento é interno, né? O preenchimento é interno. Nós não dependemos de uma mulher para nos completarmos, né? E não estou aqui falando que não é interessante estar na companhia de mulher, não é interessante você ter a sua mulher. Óbvio que não. Eu não sou louco. Mas o que eu quero dizer é que, caso não ocorra, caso eu não tenha, eu não vou ficar depressivo. Eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar desapontado com isso. Por quê? Porque eu sei o valor da solitude. Foi aquele ponto em que você entrou, né? E é um ponto até que a gente pode começar a discutir agora, debater agora, que é exatamente o mau uso que a pessoa em solitude faz dessa sua solitude. Não aproveita a sua solitude para o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ela fica muito pautada nessa imposição social da necessidade de se relacionar. O que você acha disso, Brian? Eu acho que as pessoas, elas estão sempre buscando, a maioria das pessoas estão sempre buscando, como você falou aí, preenchimento externo, né? As pessoas, elas querem um preenchimento que venha de fora, de pessoas, e elas acabam deixando de, de ter esses momentos aí, esses momentos de, de solitude, esses momentos de, em que elas ficam sozinhas, e elas podem até, eu fiz até um vídeo recente sobre isso, falando sobre isso, a geração agora tem dificuldade para ficar sozinha e se observar, ficar sozinha e curtir os seus hobbies, curtir as suas atividades, sem entrar numa neura, sem entrar numa depressão, sem ver aquilo dali como algo extremamente negativo. E eu vejo, a gente está falando aqui dos homens, mas eu vejo muito isso em mulheres, as mulheres, as mulheres elas tendem a, eu acredito até que muito mais, elas tendem a querer, estar sempre ali, com a proteção do homem, né? Sempre ali estar com o homem perto, sempre estar focada ali no, no externo. Poucas são as mulheres que, se voltam para o interno, se voltam ali, para o autoconhecimento. E, poucos são os homens também, isso acontece com homens também. Eu acredito que em menor escala, pelo menos pelo que eu observo, não estou falando nada, nenhuma estatística aqui, real, não. Tudo com base na minha experiência. Os homens possuem essa dificuldade, e como você falou, principalmente os jovens, né? Aqueles que não têm experiência de vida, aqueles que não tiveram relacionamentos, aqueles que não desenvolveram bons hábitos em suas vidas, tendem a ter maior, esse problema aí, em maior intensidade, né? Acabam desenvolvendo uma depressão, por causa dessa, dessa solidão que eles vivem, que poderia ser transformada em solitude, se eles vissem isso daí, em uma outra perspectiva. O preenchimento, ele é interno. você não depende de outra pessoa para você se sentir, para você sentir a completude, para você entrar em um estado de plenitude. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL